Olá turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma revisão de matemática, então preste bastante atenção, será mostrado no computador e a professora vai explicar para vocês, para vocês entenderem. Caso não consiga entender, tem alguma dúvida, manda um áudio, tá bom? No WhatsApp e eu responderei. Chega pertinho. Hoje a nossa aula de matemática será sobre números e códigos numéricos. Não é nada diferente do que a gente já estudou durante o decorrer desses dias e, além do mais, foi matéria também de prova. Vamos lá. Nós aprendemos que um número tem inúmeras funções. Uma das funções do número é identificação. Lembra? Nós temos a função do número para medir, quantificar, identificar e ordenar. Essas são vários exemplos que temos de identificação. Nós podemos usar o número como placa de carro, de moto, que identifica quem é, de onde é, identifica quem é o dono, qual é o modelo da moto, do carro. Nós temos também o telefone. Por que que ele serve para identificar? Porque os números ali são teclados para identificar, para quem a gente vai ligar, não é isso? Precisamos ligar para alguém. Então, a gente tem um número para poder a gente digitar. Vocês estão vendo que ao centro tem um jogador, né? Ele tem a camisa no número nove, nove. Mas esse número nove não quer dizer que ele é o nono, que é a nona pessoa que foi contratada. Não. Quer dizer que ele representa aquele número nove. E cada jogador, normalmente, tem um único número. E aquele número, normalmente, não passa para outro jogador, porque aquele número serve para identificá-lo. Nós temos aqui o nosso código de barra. Vários produtos têm código de barra. Aqui tem uma caixinha de leite, nós temos arroz, feijão, iogurte, pasta de dente, sabonete. Para que que serve esse código de barra? Para identificar o produto. Quando a gente vai no mercado e passa na maquininha, ele identifica qual é, quando foi fabricado, ele identifica o preço. Então, esse númerozinho, ele tem vários, cada númerozinho tem um código que identifica aquele produto, a origem do produto. E nós temos aqui a imagem de um corredor. Vocês sabem que os atletas, eles gostam de participar de campeonato. E cada camisa, cada participante, ele tem um número. E esse número serve para identificar. Vocês já imaginou se todo mundo colocasse um nome e tivesse várias pessoas com o mesmo nome? É para isso que serve o número do corredor ou dos atletas, para identificar quem eles são. Nós temos a função também do número em medida. Olha, a gente serve para medir. O que a gente usa para medir? A gente pode medir altura e pode medir comprimento. Aqui no exemplo, nós temos um caminhão agarrado no viaduto. O que será que aconteceu com esse caminhão? Ele não respeitou o limite de altura e ele ficou agarrado. Então, se ele tivesse respeitado a medida que foi determinado, ele não ficaria agarrado. Nós temos também a fita métrica. A fita métrica serve para medir o comprimento, tanto da nossa altura, como de tecidos, fitas, e tudo o que a gente pode utilizar com a fita métrica de uso de medida. Nós temos a função dos números em quantidade. Opa! O que é isso? Quantidade é o que vai determinar a quantidade que tem aquele produto. A caixinha de lápis de cor, o grafite que a gente utiliza, a caixinha de lápis. Ah, eu compro caixinha de lápis com 12 lápis. Ah, não! Eu compro com 6 lápis. Na caixinha vem dizendo 6 unidades ou 12 unidades. Nós temos o nosso papel higiênico, que também vem a quantidade. Olha lá! 16. 16 unidades. Nós temos, às vezes, aqueles que não identificam o número, mas sabemos que tem uma quantidade específica, como no caso do saquinho de laranja. O saquinho de laranja está com 5 laranjinhas. Aquilo ali, ele vai determinar a quantidade. E uma coisa bem simples que a gente consegue detectar em todas as casas é a caixinha de ovos. Ah, a caixinha de ovos, no caso, esse exemplo tem 10 unidades. Então, aqui, eu estou especificando a quantidade. Nós temos a outra função dos números, que é em ordem. Hum, o que é ordem? Ah, é porque eu estou ordenando a classificação. Ou seja, eu posso ganhar um campeonato e ser em primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu posso estar correndo e chegar em primeiro, segundo e terceiro lugar de brincadeira. Ou, eu posso estar em uma fila. E essa fila, ela é ordenada da seguinte forma. O primeiro que chegou, o segundo que chegou, o terceiro que chegou, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. E aqui, para vocês, está como a gente escreve. A professora colocou, mas não quer dizer que a gente vai usar agora não, tá? A gente está aprendendo de um a dez. Mas, para que vocês aprendam e vejam como é que a gente escreve, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ah, e como é que fica o próximo? Ah, é décimo primeiro. Temos o décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono e vigésimo. Até aí, está ótimo. É o que vocês precisam aprender. Nós temos também a utilização dos números como ordem numéricas, como a gente conhece. Vocês sabiam que os números, eles são chamados de algarismo? Todos os números são chamados de algarismo. E, por esse motivo, esses números são identificados dessa forma. Olha que legal. Nós temos a nossa ordem numérica que serve de um a cem, a mil, a milhões, não é isso? E aí, nós temos o quadrinho da ordem do um ao cem. Nós temos aqui também a ordem numérica por extenso. Como a gente vai escrever? Hum, o zero, um, o dois, o três, o quatro. Para que serve essa escrita? Porque a gente pode identificar também o número pela escrita. Não apenas pelo símbolo, pelo algarismo, mas também pela nossa escrita. Então, vejam como é que a gente escreve bem direitinho. Aqui está em letra bastão. Quando for fazer, faça em letra cursiva. Nós temos também o nosso antecessor e sucessor. Ah, os números, eles têm um antecessor e sucessor? Sim! E fácil de gravar. Quando é o antecessor, eu desço a escada. Ou seja, ele vem antes do número. E o sucessor, professora? Ele vem depois, eu subo a escada. Aí, eu dei um exemplo para vocês. O número cinco, por exemplo, é antecessor do número seis. Não é isso? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem vem antes do seis? O número cinco. E o sucessor é o número que vem depois. Ah, então vamos lá. Nós temos o número oito. Ele é o sucessor do número sete. Por que que ele é o sucessor? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quem vem depois do sete? É o oito. Muito bem. E nós temos os números parimpa. Opa! Eu tenho dúvida. Então, vamos lá. Quando a gente vai formar pares, é porque a gente tem dois juntinhos. Ou seja, eu formo dois juntinhos. O zero, ele é zerinho. Ele não tem ninguém. Então, ele é um número par. E o número um? Ah, eu fiquei sozinho. Olha o número um. Então, eu sou impar. E o número dois? Formei um casalzinho. Fiz o número dois. Então, ele é par. E o três? Ah, olha, eu faço um casalzinho e um fica sobrando. Ai, tadinho. Se sobra, então ele é ímpar. E o número quatro? Opa! O, 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 o. Quatro. Então, se eu tenho dois pares juntinhos, ele é par. E o cinco? Opa! Sobrou um. Ai, pra ele não ficar triste sozinho. Que peninha. Então, o cinco é um ímpar. E seis? Opa! Formei três casalzinhos. Três pares. Então, seis é número par. Nós temos o sete. Opa! O sete sobra um. Se sobra um, ele é ímpar. Nós temos o oito. Ah, como é que eu faço o número oito? Eu tenho quatro pares. Se eu tenho quatro pares e não sobrou ninguém, ele é par. E o nove? Ah, sobrou um. Ai, tadinho. Ele ficou sozinho. E se ele ficou sozinho, ele é ímpar. E preste atenção. Todo número terminado em zero também é par. Todo número terminado em dois também é par. Todo número terminado em quatro também é par. Todo número terminado em seis também é par. E todo número oito também é par. Então, o doze, o vinte e dois, o trinta e dois, o quarenta e dois, o cinquenta e dois. E aqui a gente também tem, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Também são pares. Ó, o quatorze, o vinte e quatro, o trinta e quatro, o quarenta e quatro, o cinquenta e quatro. E assim vai. Também o seis. O seis, o dezesseis, o vinte e seis, o trinta e seis. E o oito? Ah, o oito, o dezoito, o vinte e oito, o trinta e oito. E no um? E os ímpares? Ah, o um, todo número terminado em um, como onze, vinte e um, trinta e um, é ímpar. E o três? Todo número terminado em três, como o três, o treze, o vinte e três, o cinco também. O número terminado em cinco, quinze, vinte e cinco, trinta e cinco, é ímpar. E no sete? A mesma coisa. Sete, dezessete, vinte e sete. Todos eles serão ímpares. E o número nove? Todo número terminado em nove, também é ímpar. Como nove, dezenove, vinte e nove, trinta e nove. Todos eles é ímpar. Espero que vocês tenham entendido o que é par e o que é ímpar. O par, ele forma casalzinho. Dois juntinhos. E o ímpar fica sobrando um. Vamos lá. Bom estudo e até a próxima. Beijinho, alunos. E aí Legenda Adriana Zanotto